Olha, meu amigo, minha amiga, o ponto riscado é a identificação da entidade de luz para os seus consulentes. Para se ser demonstrado que quem está ali naquele momento é uma entidade de luz, e não um espírito sem luz tentando enganar o consulente ou até mesmo o próprio médio. Esses pontos riscados são constituídos de riscos, de símbolos gráficos, e as entidades de luz se servem desses pontos para se identificar. E essas entidades, que tipo de símbolos podem ter ali? Podem ter estrelas, pode ter luas, flechas, arcos. Então, olha, os pontos riscados são os instrumentos mais poderosos dentro da ritualística da Umbanda, tá? Pois uma vez que eles, nada pode ser feito sem essa segurança ali daquele ponto riscado, porque é o mentor, é o guia da casa que está ali, protegendo, fechando, abrindo, trancando, e é através justamente desses pontos riscados ali dentro daquela ritualística, tá? Que são colocados os códigos ali espirituais, que lá no mundo espiritual é reconhecido. Então, os pontos riscados, meu amigo, é muito importante para essas entidades que sabem utilizar e utilizam desses recursos para se identificar. Obrigado. Obrigado.